Faça isso, seu carinho, vai! Eu não disse que trazia reportagem? O que foi que aconteceu aqui ontem? O que aconteceu foi um acidente de carro, um modo, aí depois aconteceu outro acidente de um cara que estava olhando o carro, o outro veio de moto, bateu, faleceram todos os dois. O que é que vocês querem com esse protesto aqui? Quebra-doce! Quero que o Derva coloque o quebra-mola aqui, que chegue no tempo do acidente. Eu quero que o Derva coloque o quebra-mola aqui, que chegue no tempo do acidente. O Derva coloque o Derva coloque o quebra-mola aqui, que chegue no tempo do acidente. Aplausos Estamos aqui com o Tenente Gasparri. Tenente, a manifestação pedindo providência aqui mediante os acidentes que estão acontecendo aqui. Como o senhor vê essa manifestação? A comunidade aqui já vinha reclamando há algum tempo que no local ocorrem vários acidentes. Inclusive no dia anterior teve duas últimas fatais. E na verdade esse foi um incentivo para que eles se reunissem e cobrassem das autoridades competentes e fossem tomando providência para prevenir esses acidentes. Então chamei aqui alguns moradores para conversar pessoalmente com o prefeito, o Lourival, que garantiu que até sexta-feira já deve estar assinalizando o local e em seguida providenciando a instalação dos redutores de velocidade que foram as solicitações dos moradores. Tenente, muito obrigado.